De volta dos nossos comerciais, eu e Zezé Nádia estamos recebendo hoje no programa TPM Menalton Braffler, que é professor, contista e romancista. Pois é, Menalton, eu acho que esse hábito da leitura realmente desenvolve boa parte pelos pais ensinando seus filhos, dando o exemplo. Porque é como você disse, mesmo disse na sua casa, que você teve uma boa casa porque você teve pais que liam muito e isso te incentivou. Porque pela escola a gente parece obrigação, você lembra? É um pouco que tem tanto prazer. E às vezes a literatura não encaixa no seu perfil. Você tem as literaturas obrigatórias que você tem que ler, fazer um vestibular, uma faculdade, até por conhecimento, eu concordo com isso, porque é importante pra você não ser, né, bitoladão. Mas tem coisas que você precisa desenvolver o hábito. Porque na hora que você chega nessa literatura, você passa por ela e é agradável ou não e de uma forma rápida. O que você acha? Na verdade, esse é um tema extremamente complexo. Não existe uma resposta única. Tudo isso que a gente viu é verdade. Com maior ou menor intensidade. Mas vamos, assim, fazer um resumo disto. O ser humano, ele age, ele aprende, é por imitação. A criança fala, mamar não é porque já nasceu com o mamar. O mamãe vem é por imitação. Se a mãe não fica todo dia lá, mamar, a criança não vai dizer mamar. Se disser outra coisa, a criança vai repetir outra coisa. Em muitas línguas, eu duvido que uma criança japonesa comece a falar dizendo mamar. Não tem nada a ver. Então, é por imitação que nós fazemos as coisas, nós aprendemos as coisas imitando. Claro que ter um exemplo em casa é fundamental. Não, não é que é fundamental. É extremamente importante. A partir dali... Para estimular, né? Para estimular, né? Lógico. A partir dali fica tudo mais fácil. Agora, se falha, e aí a gente tem que pensar, é num aumento do número de leitores. Ora, então se o número de famílias que dão o exemplo em casa é pequeno, então... E é, mas é fundamental, então não haveria progresso. Se a família falha, a escola tem que entrar como a segunda opção. A escola tem que motivar, tem que incentivar. Hoje, alguém disse que a situação tem melhorado e tem melhorado muito. Eu acho também. Porque hoje é difícil você encontrar uma escola, ou pública, ou particular, que não tenha o momento da leitura, o cantinho da leitura. A sua biblioteca, né? A biblioteca, as crianças no meio de livros. Isso antigamente não existia. É verdade. Agora, querido, como o tempo está correndo, eu quero te fazer uma pergunta. Você, o que me diz em relação a você como escritor? Em relação à globalização, ao computador, que aí está. Como é que você sente você como produtor de um livro, escritor? O seu livro, ele é procurado mais, vamos dizer, nas livrarias ou na internet? Você tem essa... E vale lembrar que ele escreveu Cipreste, que foi e ganhou o prêmio Jabuti, gente. De dois mil e... Dois mil. Dois mil, né? Dois mil. Que é um dos grandes férios. E que esteve no e-book. É. Ah, que legal. Ele foi, durante um tempo, eu tive um contrato com uma empresa e o livro era disponibilizado pela internet. Que maravilha. Aconteceu isso. Se o meu livro tiver que sair em papel, ótimo. Eu quero que saia o meu livro. Se ele sair num e-book, se ele sair num meio eletrônico, o texto é o mesmo. Olha, foi ótimo conversar com você. Sempre é bom, né, Zezé? É muito enriquecedor. Bem falho. Eu e Zezé Nardi recebemos aqui no nosso programa Menalton Braff, ele que escreveu A Sombra do Cipreste, que ganhou o prêmio Jabuti em 2000. É um grande escritor que nós estamos recebendo aqui. É verdade. E é um prazer para todos nós. E continue com essa paixão e escreva bastante, sem miséria, para a gente. Você aí, até mais.